Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Seja bem-vinda amiga, seja bem-vindo amigo ao programa Mensagens de Paz e Vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e proteja a sua saúde. A partir de agora está entrando paz e vida no seu lar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a expressão lavo minhas mãos? Talvez até você já tenha usado esta expressão que é inclusive muito conhecida. Talvez o que você não saiba e não conheça profundamente é o evento histórico que tornou essa expressão tão conhecida. E talvez você não saiba também o que teria acontecido se o dono desta frase tivesse livrado Jesus. A história da humanidade seria completamente diferente. Isso eu posso te adiantar. Então daqui a pouco não perca uma mensagem forte, impactante, onde você vai aprender muito. Inclusive com fatos históricos. Então fique conosco até o final do programa, porque hoje teremos também testemunhos aqui no programa. E você vai ver o que acontece na Paz e Vida. É muito importante que você saiba o que está acontecendo na comunidade cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida. Daqui a pouco o pastor João Ribe Palharim vai trazer esta mensagem que eu mencionei. Que fala inclusive do momento histórico em que Roma tomou Jerusalém e governava Jerusalém, Israel. Então nesse clima você vai assistir agora uma linda ilustração do reino de Deus sobre um soldado romano que foge da guerra e é sentenciado à morte por tamanha ofensa à sua nação. Quando um soldado fugia da guerra era um soldado indigno. Parecia ser o fim para este soldado, mas surpreendentemente algo acontece. Você vai descobrir agora assistindo esta ilustração que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então desde já vai salvando este número aqui. 11 95003 3737. Vai por mim e salve este número. Salve como ilustrações grátis. Porque depois que você assistir essa linda ilustração do reino de Deus, eu vou falar uma palavra-chave e com essa palavra você vai receber de graça essa ilustração no seu celular via WhatsApp. Vamos assistir a ilustração do reino de Deus de hoje. O traidor romano. Tenho certeza que você vai gostar muito. A história verídica de um jovem soldado romano que foi condenado à morte por crime de traição. Eu não sei se você sabe, mas uma das matérias que a gente estuda quando está fazendo direito é o direito romano. Nós devemos aos romanos uma boa parte de todos os princípios de direito que vigoram até hoje. E este jovem soldado romano estava sendo julgado e justamente condenado à morte. Porque esta era a pena para os crimes de traição contra a pátria. Soldados que fugissem da batalha, desertassem, deveriam pagar com a própria vida. E este estava sendo julgado ali pelos juízes. E antes que saísse a sentença da morte, o irmão desse soldado, que também havia sido soldado romano, que havia perdido os dois braços numa batalha, ele pede para falar. E ele se coloca diante do juiz. E ele ergue aqueles dois toquinhos dos braços decepados. E ele começa a interceder pela vida do seu irmão, que é um criminoso merecedor da morte. E ele diz para os juízes, eu sei que o meu irmão é culpado e digno de morte. Eu sei que a sentença da morte é justa pelo que ele fez. Mas olhem para mim. E ele ergueu os dois toquinhos do braço. E ele disse, os meus braços foram decepados numa batalha onde eu defendi a nossa pátria. Eu daria minha vida pela pátria. Esses dois braços eu dei pela nossa nação. fui um herói de guerra. Mas por tudo que eu fiz pela nossa pátria, eu imploro que vocês levem em consideração o meu sacrifício e poupem a vida deste meu irmão. Considerem os meus argumentos. e os juízes romanos ficaram comovidos de ver aquele homem honesto, puro, bom, mutilado, intercedendo pelo seu irmão com amor, dizendo, leve em consideração o que eu fiz, o que eu sofri. e os juízes então em sentença unânime absorveram o soldado traidor e ele escapou da morte. Eu quero te dizer que nós, eu, você somos traidores. Traímos o propósito de Deus. Deus nos constituiu para amar e para serví-lo, mas nós somos rebeldes, nos afastamos, desertamos, somos dignos de castigo, dignos de morte. Mas o nosso irmão mais velho se apresenta diante do juiz e toma nossa defesa e ele intercede por nós dizendo ao juiz que é Deus, Pai, eu sei que esta pessoa é digna de morte, mas por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu sofri, por tudo que eu fiz com fidelidade, leve em consideração e não condene este meu irmãozinho, esta minha irmãzinha à morte. Primeiro aos Coríntios 15 e 3 diz que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Isaías capítulo 53 verso 12 na parte final diz assim porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu quero te dizer isso no dia do juízo não tema porque o teu irmão mais velho Jesus Cristo ele vai tomar a tua defesa e o juiz o grande juiz vai levar em consideração que ele morreu pelos nossos pecados que ele intercede pelos transgressores e naquele momento por decisão unânime você vai ser absolvido você vai ser absolvida e vai receber a tua salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém! 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 Gostou? Muito linda esta narração este desenho animado eu tenho certeza que você se emocionou se você quiser você poderá receber esta ilustração no seu WhatsApp de graça para emocionar mais pessoas para compartilhar com quem você quiser quer? Então envia a palavra salvação para o WhatsApp que você salvou anteriormente 11 950 033 3737 se não salvou salve aí agora como ilustrações grátis 11 950 033 3737 e envia a palavra salvação e receba essa linda ilustração que é um oferecimento dos pregadores do telhado homens e mulheres de Deus que sabem da importância de levar a palavra da salvação a muitas vidas que estão perdidas muitas pessoas que estão necessitadas de salvação torne-se você também um pregador uma pregadora do telhado comunicação a serviço da vida pregadores do telhado comunicação a serviço da vida o que aconteceria se Pilatos tivesse livrado Jesus da cruz o que aconteceria se Jesus não tivesse sido morto numa cruz certamente a história da humanidade seria completamente diferente você hoje vai aprender com profundidade este momento crucial da história e eu inclusive convido você a assistir esta mensagem mesmo que a título de curiosidade curiosidade histórica você vai adquirir agora um conhecimento muito profundo sobre este momento e sobre esta época que mudou o mundo saiba que a humanidade seria outra se este evento fosse mudado então vamos receber com muito carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã paz e vida meu pai na fé meu pai de sangue o homem de Deus pastor João Henrique Palharin e a mensagem de hoje e se Pilatos tivesse livrado Jesus da cruz preste atenção não se distraia Deus vai falar com você neste momento tão especial de adoração a Deus em que João Ribe Palharin pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do evangelho os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida mensagem de hoje e se Pilatos tivesse livrado Jesus da cruz eu quero que você pegue o evangelho e abra em Lucas capítulo 23 versículo 20 falou pois outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus vou ler de novo falou pois outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus falou mais uma vez e você está comigo aqui na sede da paz e vida repete em seguida falou pois outra vez Pilatos querendo soltar 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 a Jesus amém Pilatos se esforçou muito para soltar Jesus por quê por qual motivo ele que era um homem sanguinário cruel um homem realmente sanguinário um homem realmente mal ele que era uma pessoa que não se importava com a vida de ninguém totalmente corrupto e vil por quê que Pilatos começa a se esforçar tanto para soltar a Jesus você sabe que na igreja cristã da Etiópia Pilatos é venerado como santo tem até uma imagem assim lá na Etiópia eles ficam acendendo velho e rezando para o Pilatos coisas da religião né por que esse homem mal que não dá valor a vida humana por que ele está se esforçando tanto olha o detalhe outra vez falou pois outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus ele vai insistir para soltar Jesus por que por que você acha que ele é bonzinho não esse homem não presta esse homem não é santo não esse homem não se converteu ninguém sabe exatamente o fim de Pilatos mas algumas histórias dizem que ele se suicidou outras histórias dizem que ele depois de ter sido destituído do poder ele foi para um exílio e ficava o tempo todo lavando as mãos o tempo todo ficou com esse toque eu quero lavar as mãos eu quero lavar as mãos porque ele lavou as mãos na condenação de Jesus Pilatos não é bom por que que ele insiste e quer soltar Jesus quer saber isso ou não quem quer saber então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda sua vida e enquanto você aplaude olha para o céu e diga assim bendito seja o teu nome Senhor diga diga glorificado seja o teu nome Senhor isso vai aplaudindo e vai glorificando continua continua não para não Pai querido e Deus amado estas palmas são para o Senhor não são para outra pessoa esta pessoa está te aplaudindo e te glorificando não só ela mas uma grande multidão em toda parte te glorifica e te aplaude agora abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te glorifica sobre cada vida que te aplaude derrame a tua benção derrame a tua virtude o teu poder Pai querido o pregador não precisa aparecer vem com teu espírito tome o lugar do mensageiro fale através da boca do pregador retira tudo que se opõe a pregação da tua palavra e envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do senhor jesus diga amém jesus pode se assentar por favor porque pilatos que é um homem que castigava as pessoas sem qualquer julgamento um homem mau que mandava assassinar pessoas inocentes e desarmadas como ele fez lá no monte gerizim em samaria os samaritanos que não congregavam em jerusalém estavam lá num grande número no monte gerizim procurando uns achados arqueológicos de moisés e pilatos vai com a sua tropa e mata um monte de samaritanos aliás dizem que foi por isso que houve reclamação contra ele em roma e ele teve que sair da judéia foi destituído do cargo de governador dizem que foi isso mas a gente vê nesse episódio dos samaritanos que ele realmente não estava nem aí com ser humano algum porque então pilatos que não era amigo de jesus aliás poderia até ter jesus como adversário porque os judeus diziam que ele se proclamava o rei de israel o rei dos judeus e pilatos obviamente como romano não ia admitir isso seria um adversário político porque que pilatos quer livrar jesus ele quer soltar jesus o que é que está movendo este homem mal este homem que não presta alguma coisa aconteceu porque ele era corrupto juntamente com o sumo sacerdote de israel o caifás e o anás tanto que quando pilatos pegou o dinheiro do templo para fazer o aqueduto em jerusalém é evidente que o sumo sacerdote concordou com aquela retirada ilícita pilatos não poderia chegar lá e pegar o tesouro do templo sem que caifás não levasse a parte dele então pilatos corrupto está agora se colocando até contra o caifás o sumo sacerdote e veja pilatos tinha autoridade para destituir o sumo sacerdote ele não precisa bajular o caifás e nem o anás se ele quiser ele nomeia outro sumo sacerdote em israel pilatos agora se coloca contra a vontade do sumo sacerdote que exige a crucificação de jesus que incita a multidão a clamar crucifica-o crucifica-o os seus assessores acompanharam e a multidão também crucifica-o crucifica-o pilatos quer fazer de tudo de tudo para soltar jesus eu hei de crucificar o vosso rei não temos rei além de césar pilatos tenta tenta tem até a ideia de colocar o barrabás ao lado de jesus certo de que o povo iria soltar o inocente e benfeitor jesus e não o malfeitor e criminoso barrabás até isso pilato faz porque ele quer soltar jesus porque que ele quer soltar jesus porque que ele está se esforçando tanto e discutindo com a multidão para soltar jesus alguma coisa aconteceu com ele alguma coisa grave aconteceu com ele e eu vou te mostrar aqui na palavra de deus quando pilatos estava lá no tribunal julgando o caso de jesus a mulher de pilatos manda mensageiros para conversar com o marido evangelho de mateus capítulo 27 versículo 19 e estando ele pilatos assentado no tribunal sua mulher mandou lhe dizer não entres na questão desse justo porque num sonho muito sofri por causa dele pilatos recebeu a mensagem da esposa trazida ali por secretários mulher mulher dele estava apavorada mulher dele naquela noite teve pesadelos que pareciam reais ela se sentiu atormentada ela gritava naqueles pesadelos ela acordava assustada voltava a dormir e sonhava de novo sonhava com jesus e o quanto ela ia sofrer ela e o marido se condenasse jesus a morte ela está pensando em escapar de um castigo divino agora o pilatos quando ouve isso da sua esposa ele ficou muito 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 temeroso porque ainda que ele não temesse os homens ele temia a deus e a mulher dele conseguiu retratar o horror dos pesadelos que ela teve naquela noite sonhando o tempo todo a noite inteira com jesus o que ela iria sofrer se pilatos seu esposo condenasse jesus a morte na cruz a morte no madeiro então pilatos muda o comportamento ao receber essa mensagem da esposa na etiópia também a esposa de pilatos que dizem que se chamava cláudia é venerada como santinha tem uma imagem lá da santa cláudia a esposa do pilatos povo na etiópia os cristãos na etiópia acendem vela pra ela e fazem pedidos pra ela mas ela não estava agindo porque era discípula de jesus ou porque era amiga de jesus ou porque era boazinha ela ficou apavorada com o sonho ela ficou apavorada com aquilo ela passou mal a noite inteira ela suou encharcou a roupa encharcou a cama o sonho do seu terrível sofrimento era real era muito real é como se tivesse acontecido com ela ela consegue passar pro marido o horror daquela experiência noturna e pilatos também fica apavorado foi aqui que ele mudou de ideia não porque fosse bonzinho ou amigo de jesus ou quisesse fazer justiça tanto faz ele matou tanta gente injustamente lá em israel e nas guerras que ele fazia antes de ser governador da judéia nunca teve compaixão de ninguém ele está agora preocupado com ele mesmo muito preocupado apavorado mas vamos analisar a situação meses antes de jesus ser preso jesus comentou com os seus discípulos o que a multidão fala a meu respeito quem eles dizem que eu sou há uns dizem que o senhor é o joão batista que ressuscitou outros dizem que o senhor é Elias outros dizem que o senhor é um dos profetas e jesus olhando para os doze discípulos disse e vocês dizem que eu sou quem quem eu sou para vocês aí pedro tomou a frente e disse ah tu és o cristo filho do deus vivo bem aventurado és tu simão barjonas porque não foi a carne o sangue que te revelou isso mas o meu pai que está no céu então jesus começa a contar para os discípulos que um dia ele irá para jerusalém será preso será torturado condenado depois crucificado e morto mas ao terceiro dia ressuscitará o o pedro que tinha recebido aquela revelação de deus ele se aproxima de jesus e fala não senhor de modo algum vai te acontecer tudo isso aí jesus olha o que ele fala para o pedro jesus diz para trás de mim satanás o mesmo homem que minutos antes tinha tido uma revelação a respeito de jesus o filho do deus vivo o mesmo pedro agora está sendo usado pelo satanás pelo próprio satanás para dizer que aquilo não vai acontecer jesus disse para trás de mim satanás porque me serve de tropeço tu não entendes as coisas de deus somente as coisas dos homens o diabo não entende as coisas de deus porque que jesus tinha que ser crucificado e morto aquele episódio mostrava a ignorância do diabo com relação a missão de jesus cristo ainda que jesus em vários discursos tivesse dito eu não vim condenar o mundo eu vim salvar o mundo eu vim dar a minha vida pelos pecadores eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido eu vim dar a minha vida em resgate de muitos o diabo tinha um ódio feroz contra jesus e várias vezes tentou matá-lo fosse por apedrejamento ou lançando ele de cima de um precipício para que morresse na queda o diabo em várias oportunidades tentou matar jesus mas jesus está dizendo eu vou dar a minha vida para salvar o mundo o diabo não sabe como que jesus vai fazer isso o diabo não entende as coisas de deus como que ele vai dar a sua vida para salvar o mundo eu preciso matá-lo antes tentou matá-lo apedrejado e também por precipitação do abismo o diabo não entende as coisas de deus mas o diabo vai entender o diabo vai entender na última noite de vida de jesus ali na santa ceia o diabo vai entender ele vai entender que jesus não pode ser morto por pedras ou por espancamentos ou por açoites ele vai entender que jesus tem que ser morto derramando o seu sangue porque ali na última noite de vida judas escariotes estava a mesa e o diabo também estava presente na santa ceia o diabo estava dentro daquele recinto sagrado na última noite de vida de jesus e ali o diabo sabe que agora o plano é o seguinte jesus pega o cálice e diz este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados o diabo entendeu que é o derramamento de sangue então o sangue de jesus não pode ser derramado ele quer que jesus morra de qualquer maneira ele é inimigo de jesus mas ele não entendeu como que o sangue vai ser derramado ele quer evitar o derramamento do sangue de jesus quando jesus foi julgado pelo sinedro que era um tribunal religioso com 70 juízes o sumo sacerdote caifás diz assim ele blasfemou ele blasfemou ele está dizendo que é o filho do homem o rei eterno que vai vir com as nuvens dos céus ele blasfemou ele é digno do que todo mundo é digno de morte lá naquele tribunal digno de morte blasfêmia blasfêmia e o que a lei de moisés dizia sobre o crime de blasfêmia quando alguém blasfemar contra o senhor toda a congregação o apedrejará mas eles não podem apedrejar jesus porque jesus tinha profetizado para os discípulos que ia ser crucificado e na morte por apedrejamento sangue fica empoçado preso dentro do corpo do cadáver jesus não podia morrer por apedrejamento porque ele tinha que derramar o seu sangue lá no julgamento de jesus o diabo viu que caifás e anás disseram vamos entregar jesus para os romanos para pilatos foi aí que o diabo estremeceu os romanos não matam por apedrejamento os romanos matam por crucificação deixam a pessoa sangrando o dia inteiro as vezes dois dias três dias sangrando uma semana sangrando tem casos de pessoas que ficam sangrando quinze dias antes de morrerem o diabo estremeceu quando o diabo entendeu que jesus ia ser levado para aponso e pilatos e que os romanos só matavam por derramamento de sangue através da crucificação o diabo falou preciso agora impedir isso eu preciso impedir que jesus seja crucificado ele mandou muitos demônios lá no quarto da esposa de pilatos para aterrorizar a mulher naqueles pesadelos dizendo olha se você e o seu marido se envolverem na morte de jesus olha o sofrimento que espera vocês olha o que vocês vão sofrer olha o que você vai sofrer se o teu marido condenar jesus a cruz por isso que ela foi tão convincente o diabo aterrorizou porque agora o diabo quer evitar a profecia a profecia que jesus fez filho do homem será preso será condenado torturado crucificado morto mas ao terceiro dia ressuscitará ele vai dar o seu sangue ele falou lá na mesa no cenáculo ele falou naquela sua última refeição ele falou naquela ceia este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados então é isso aí o diabo entendeu as coisas de deus é isso ele vai derramar todo o seu sangue eu já tinha ouvido a pregação de joão batista dizendo que ele é o cordeiro de deus mas eu não entendi mas agora eu entendo e eu não posso permitir que isso aconteça eu vou dizer algo que vai te estarrecer acredite nesta palavra o diabo quer matar jesus sim mas vai fazer de tudo para que não seja através da cruz para que não seja através do madeiro agora o diabo está entendendo porque que jesus vai derramar o seu sangue no madeiro você pensa que o diabo não conhece as escrituras na tentação do deserto o diabo foi lá e recitou o salmo 91 para jesus cristo o diabo citou o deuteronômio para jesus cristo o diabo conhece as escrituras sabe o que está escrito na palavra de deus no livro de deuteronômio no capítulo 21 versículo 23 está escrito que maldito aquele que for pendurado numa deia então o diabo está começando a entender as coisas de deus jesus vai derramar o seu sangue vai ser morto até que não haja mais sangue no seu corpo ele vai derramar o seu sangue para a remissão dos pecados pecado que eu trouxe ao mundo eu sou o autor do pecado ele quer eliminar a minha obra que já dura milhares e milhares de anos e ele vai se fazer maldito no madeiro para levar as maldições que eu lanço nas pessoas a maldição que há sobre a raça humana a maldição da morte a maldição do sofrimento a maldição da doença então se ele morrer no madeiro ele levará também as maldições por isso que agora Pilatos se transforma não num instrumento de livramento de Jesus Cristo mas ele quer impedir a crucificação e se Jesus não tivesse sido crucificado e se Pilatos tivesse soltado Jesus e se isso tivesse tido êxito se Pilatos dissesse não eu vou soltar Jesus e acabou ele é inocente a profecia de Jesus cairia por terra ele falou que ia ser morto na cruz e queria ressuscitar no terceiro dia se Pilatos tivesse dito não eu não vou crucificá-lo nem prendê-lo eu vou soltá-lo e ele tinha autoridade para fazer isso eu e você não estaríamos aqui e não haveria nenhuma esperança de salvação para a raça humana então Pilatos nesse momento não é um bem feitor ele é um instrumento de Satanás a esposa de Pilatos não é uma boa misericordiosa que está com pena de Jesus não ela está sendo o veículo para Satanás influenciar Pilatos e Pilatos assumiu a missão eu vou fazer de tudo para soltar Jesus e ele insiste de todas as maneiras e é por isso que Jesus está em silêncio e não responde absolutamente nada até que Pilatos esgotado cansado está bem então vou entregar Jesus para a crucificação se é isso que vocês querem então ele será crucificado naquele momento o povo comemorou menos Satanás não ele não pode ser crucificado ele é santo ele não tem pecado se ele vai verter o seu sangue puro em favor dos pecadores então agora mudou mudou a nossa missão aqui no inferno a nossa missão agora é fazê-lo pecar antes que ele morra ele tem que pecar porque se ele pecar ele não será salvador de ninguém nem dele mesmo por isso que você vai na leitura do evangelho contemplar tantas provocações ofensas cusparadas no rosto esbofeteamentos zombarias por isso que você vai contemplar tanta injustiça tanta iniquidade naquele julgamento de Jesus por isso que Jesus é o único crucificado em toda a história romana que recebeu uma coroa de espinhos na cabeça roma crucificou milhares e milhares de pessoas mas só um crucificado teve a coroa de espinhos na cabeça até nisso Jesus é único e diferente e diferente o salve rei de judeus e enfiaram a coroa de espinhos na cabeça dele colocaram uma capa vermelha no pescoço dele uma cana um pau na sua mão e os soldados romanos se ajoelhavam diante dele davam gargalhadas e diziam salve rei de judeus para que ele pecasse para que ele xingasse para que ele continuava inabalável em silêncio então eles tiraram aquele pau que estava na mão de jesus como se fosse um cetro real aquela cana e batiam na cabeça de jesus batiam na cabeça de jesus e riam e zombavam e cuspiam no seu rosto está escrito no evangelho e jesus aguentando tudo porque agora jesus já entendeu que o diabo quer que ele peque que ele perca a paciência quando jesus sai carregando a cruz ele é chicoteado no caminho tudo para ficar revoltado quando colocam ele lá sobre a cruz no monte calvário e enfiam os pregos nas mãos e nos pés era para ele xingar blasfemar rogar pragas para todo mundo mas jesus diz pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz mesmo depois que jesus estava pendurado entre o céu e a terra pessoas iam lá no pé da cruz o senhor não é filho de deus desce daí desce daí também os sacerdotes de israel e jerusalém iam lá e diziam ué tu não és o messias então vai desce da cruz para a gente acreditar em você vai que messias o que não consegue se salvar nem a si mesmo quanto mais ser salvador dos outros zombaram escarneceram provocaram para que ele pecasse aí o diabo incorpora no ladrão que está à esquerda de jesus em outra cruz e provoca de pertinho o senhor sai da cruz salva-te a ti mesmo e tira-nos da cruz também se tu és o filho de deus e jesus não responde nada e se jesus tivesse sido solto por pilatos a história da humanidade seria outra jesus poderia morrer de qualquer outra maneira poderia matar jesus de qualquer outro jeito mas não ele já havia determinado eu vou ser crucificado eu vou morrer no madeiro eu vou derramar todo o meu sangue para remir os pecadores este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados jesus jesus christ vai aguentar tudo aquilo no madeiro para levar sobre si as nossas maldições livro de gálatas capítulo 3 versículo 3 eu estou terminando a mensagem cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro aí quando jesus as três horas da tarde faz um esforço sobre-humano já sem sangue no corpo e olha para o céu que está escuro porque houve trevas em toda a terra do meio dia até as três da tarde jesus olha para aquele céu escuro mas ele não vê trevas não ele vê luz ele vê o pai ele diz pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e ele tombou a cabeça quando ele tombou a cabeça aconteceu um terremoto tanto a terra gritando eu não quero beber o sangue do meu dono eu não quero beber o sangue do meu senhor era tanto a terra gritando como as profundezas do inferno estremecendo o terremoto abalou os alicerces do inferno e o império de satanás desmoronou naquela hora e jesus cristo venceu o pecado venceu a morte e vai ressuscitar daqui a três dias ele vai ressuscitar pilatos perguntou para a multidão vocês querem jesus ou barrabás barrabás você quer quem barrabás é o mundo barrabás são as coisas erradas barrabás representa tudo que não presta tudo quanto é vício ele era cheio de vícios ele tinha crimes e homicídios ele era um assaltante e homicida era um mentiroso era um enganador era um trapaceiro era um sujeito desleal era um homem sem caráter era um homem vil barrabás representa o pior do ser humano você quer barrabás barrabás ou jesus quem você quer para você a multidão preferiu barrabás porque o mundo prefere as coisas deste mundo mas as pessoas que são de deus elas preferem jesus cristo toda pessoa que é de deus prefere jesus cristo porque entende a obra que ele fez na cruz do calvário jesus disse este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados jesus poderia ter dito derramado por todos mas ele disse por muitos sabe porque que ele não falou por todos porque não são todos os que querem você não percebeu ainda que não são todos os que querem tem gente que prefere aí o buda tem gente que prefere o malmé tem gente que prefere o kardec tem gente que prefere o santo pilatos tem gente que prefere a santinha cláudia quem você quer para a tua vida quem você quer para você fique de pé por favor porque a palavra de deus é muito clara jesus derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e ele morreu no madeiro se fazendo maldito por nós e é tão patente que ele morre no lugar dos pecadores que ele tomou aquela cruz do meio que não era dele mas do próprio barrabás a morte de jesus foi em favor dos piores pecadores agora não diga eu não sou tão pecador assim eu não roubo não matei ninguém até hoje eu procuro andar direitinho na linha jesus provou que todo mundo tem pecado que você não precisa ser um ladrão e assassino para ir para o inferno ele provou isso ao defender a mulher adúltera olhando para a multidão que queria pedrejá-la e jesus pergunta quem de vocês está sem pecado quem estiver sem pecado atira a primeira pedra e todo mundo dos mais velhos aos mais jovens saíram por que? dos mais velhos aos mais jovens por que? porque reconheceram que tinham pecados e o salário do pecado é a morte o pecado causa a morte jesus morreu pelos nossos pecados os nossos pecados causaram a morte de jesus ele morreu pelos nossos pecados ele morreu no lugar dos pecadores ele morreu no meu lugar ele morreu no teu lugar ele se fez maldito para que você seja bendita ele padeceu para que você tenha uma vida abundante ele sofreu para que você não sofra e ele morreu para que você viva eternamente se você quiser é de graça tudo isso é de graça hoje hoje Deus deseja escute isso que eu vou falar Deus deseja muito escrever o seu nome no livro da vida deseja muito Deus deseja tanto que ele não impediu tudo que aconteceu com jesus por que por que por que que ele não impediu porque ele tinha que dar a sua vida em resgate de muitos você faz parte dos muitos que querem ou de todos os que não querem jesus ele sabe que muitos querem mas não são todos que querem se você não quiser tudo bem você prefere você prefere aí o seu jeito a sua religião o seu padroeiro a sua padroeira o seu mediador a sua medianeira você prefere aí as suas teorias evolucionistas você prefere aí as filosofias de buda você prefere a doutrina de maomé e de outros ou é problema se você escolhe jesus sabe que não são todos os que o querem ele morreu por todos a palavra diz porque deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna é para todos os que querem mas deus e jesus sabem muito bem que não são todos os que querem mas os que querem os que dizem eu quero e confiam no sacrifício e na missão de jesus e entendem o que ele fez os que querem tem o seu nome escrito no livro da vida e recebem de presente o poder de se tornarem filhos de deus e de quebra a vida eterna sabe porque que eu não fiquei com medo de morrer nos 29 dias que eu fiquei na uti porque a vida toda eu andei com jesus enquanto eu andava e respirava sozinho jesus estava sempre comigo e eu sempre com ele quando eu não pude mais andar sozinho nem respirar sozinho jesus estava comigo dentro daquela uti eu garanto pra você se você tiver jesus como companhia nesta vida ele será a tua companhia depois desta vida se você andar com ele neste mundo que é um vale de sombras ele estará contigo quando você andar pelo vale da sombra da morte ele veio para todos mas sabe muito bem que não são todos os que querem mas diz a palavra a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de deus deus não mediu esforços para te levar para o céu agora é com você a parte de deus está feita agora é a tua parte este é o evangelho qualquer outra pregação está furada qualquer outra pregação é balela é fantasia é lenda é mistificação é mentira este é o evangelho que jesus cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou um dos principais e estou aqui salvo eu estou salvo o diabo quando olha para mim sabe que eu sou salvo nunca esqueço uma mulher foi numa macombeira esperou a vez dela de ser atendida era uma médium gordo uma mãe de santo gordo enorme num vestidão branco fumando charuto e a mulher pegou a filha e levou meu nome escrito falou eu quero destruir esse homem quando o espírito que estava na mãe de santo olhou o papelzinho e leu o nome e falou e me zifia não vai dar não esse aqui é protegido do homem de lá de cima o diabo olha para mim e sabe que eu sou salvo o diabo sabe que eu sou salvo se você receber Jesus agora se você receber Jesus agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro virá sobre você um poder que te transforma de criatura para filho de Deus e você no mesmo instante vai receber o perdão de todos os pecados o teu passado será apagado e o teu nome escrito no livro da vida do cordeiro a todos quantos o receberam quem quer aqui receber Jesus como único suficiente exclusivo eterno salvador ergue a mão direita bem alto a todos olha quanta gente oba Deus vai ter trabalho para escrever tanto nome hoje faz assim Jesus disse o seguinte quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus então você que ergueu as mãos vem aqui para frente sem medo mantenha uma distanciazinha os obreiros ajudem quem está vindo para frente para não ter muita aglomeração mantenha uma distanciazinha de um metro e meio entre você e a pessoa do teu lado a pessoa atrás de você e olha quanta gente está vindo vamos aplaudir vamos aplaudir olha quanta gente Deus vai ter muito trabalho em escrever nomes hoje olha olha quantas vidas sendo salvas em plena pandemia vamos aplaudir mais ao nome de Jesus eu quero chamar os filhos pródigos e as filhas pródigas pelo seguinte vem para frente mas mantém distância das pessoas mantém uma distância razoável eu sei que você está de máscara e todas as precauções mas eu quero que os filhos pródigos venham para frente quem está sem igreja todos que estão sem igreja muita gente se desviou nessa pandemia muita gente esfriou na fé e Jesus disse profetizando sobre os últimos dias que o amor de muitos iria esfriar olha só o amor de muitos está esfriando quero falar com você que está assistindo pela TV você que está assistindo pelo youtube.com barra João Ribe ou pelo facebook.com barra João Ribe quero falar com você que está à distância e assistiu essa palavra ou viu essa pregação quem você quer? Barbás ou Jesus? porque Barbás vai manter você nessa vida de pecado nessa vida de vícios nessa vida de destruição mas se você escolher Jesus ele vai transformar a sua vida você vai se tornar outra pessoa Pilatos não conseguiu soltar Jesus e eu quero uma salva de palmas para Jesus Pilatos não conseguiu soltar Jesus graças a Deus graças ao nosso bom Deus porque agora você pode ser salvo salva pelo sacrifício que ele fez na cruz dando a sua vida em resgate de muitos será que você é um dos muitos? eu sou um dos muitos você que está me assistindo pela TV você é um dos muitos? ou faz parte daquela multidão que prefere o mundo prefere Barbás? se você quer Jesus então aí onde você está seja em casa no hospital ou quem está ouvindo pela rádio quem estiver ouvindo pelo aplicativo da Feliz FM se você está à distância mas quer receber Jesus ou voltar para Jesus diga sim eu quero diga sim eu quero você que está à distância se for possível se ajoelhar ajoelhe-se ao lado do teu rádio ao lado do teu computador ao lado do teu televisor e nós aqui na sede vamos nos ajoelhar diante do altar olha quantas vidas salvas olha 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 quanta gente coisa linda que bom que Pilatos não conseguiu soltar Jesus entendeu agora? ele padeceu por nós para que a gente não padeça ele sofreu para que a gente não sofra ele disse eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância coloque a mão direita sobre o teu coração e ora assim comigo meu Deus e meu Pai isso diga com fé meu Deus e meu Pai muito obrigado por ter me amado desta tal maneira a ponto de me dar o teu santo filho Jesus para morrer a minha morte e morrer no meu lugar obrigado Senhor por ter ido em frente por não ter recuado por não ter desistido de me salvar eu reconheço todo o sacrifício que o Senhor fez por mim e é por isso que agora de joelhos dobrados e com a mão sobre o meu peito no meu coração eu oro para pedir o perdão de todos os meus pecados e declarar diante de tantas testemunhas que recebo o Senhor Jesus como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e eterno salvador Pai bendito escreve o meu nome no livro da vida eu sei que não preciso soletrar o Senhor conhece o meu nome inteiro registra Senhor que hoje eu entreguei a minha vida e me rendi corpo alma e espírito ao meu único salvador que é Jesus Cristo e eu te peço meu Pai pelo tempo que eu viver aqui na terra me dê também o teu Espírito Santo para fazer morada dentro de mim e me ajudar nesta nova caminhada porque eu quero perseverar na tua presença até o último suspiro da minha vida por Jesus Cristo o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador assim seja feito amém se esta palavra tocou o seu coração e você recebeu o Senhor Jesus como seu único suficiente exclusivo e eterno salvador parabéns saiba que agora há uma grande festa no céu e nós também na paz e vida estamos muito contentes com a sua decisão estamos muito felizes também com os filhos e filhas pródigas que arrependidos voltaram para a casa do Pai e queremos ajudar você queremos que você seja curado liberto que você prospere queremos que você tenha também a certeza da salvação então você precisa vir correndo para a comunidade cristã paz e vida para garantir que o seu nome está escrito no livro da vida do cordeiro se você recebeu Jesus então venha nesta quarta-feira na paz e vida mais próxima da sua casa num destes três horários nove horas da manhã três horas da tarde ou então sete horas da noite para você encontrar o endereço da paz e vida perto da sua casa por favor acesse o nosso site www.pazevida.org.br e de antemão eu vou deixar já para você o endereço da sede nacional da comunidade cristã paz e vida que fica em São Paulo na avenida cruzeiro do sul 1965 em Santana pertinho da rodoviária do Tietê do lado a pouquíssimos metros do metrô português a Tietê com amplo estacionamento gratuito como hoje é domingo então a próxima reunião é quarta-feira programe-se e compareça todos nós o pai o filho o Espírito Santo esperamos por você nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus esteja nesta quarta na paz e vida mais próxima às nove da manhã três da tarde e sete da noite se você quer saber onde tem uma paz e vida acesse pazevida.org.br ou em nossa sede em São Paulo avenida cruzeiro do sul 1965 a poucos metros do metrô português a Tietê com amplo estacionamento gratuito compareça muita gente mora na área rural e o Brasil é muito grande tem gente que mora no campo tem gente que mora no interior tem gente que mora num litoral muito afastado de difícil acesso então se você mora longe então a dica é assistir este programa aqui de segunda a sábado às 11 horas da noite às 23 horas comigo pastor jancardo palharim com o pastor Neilton Rocha também e sempre com o pastor joanribe palharim que inclusive aos domingos todo domingo às 18 horas tem este programa aqui na tv gazeta um horário muito especial então de segunda a sexta aqui na gazeta às 11 horas da noite e aos domingos às 18 horas com o pastor joanribe palharim ou então se você tem sede da palavra de deus acesse o youtube.com barra joanribe se você usa o aplicativo você pode procurar lá pelo nome do pastor joanribe palharim j-u-a-n-r-i-b-e que você encontra rapidinho o canal para se inscrever e não perder nenhuma mensagem de paz e vida nenhuma ilustração do reino de deus nenhum testemunho que vai encher o seu coração de fé e esperança segredos de prosperidade segredos de oração caravanas para israel a terra santa e muito mais inscreva-se lá curta e compartilhe tudo aquilo que te ajudar que te edificar espiritualmente youtube.com barra joanribe é muita benção youtube.com barra joanribe j-u-a-n-r-i-b-e acesse inscreva-se curta compartilhe e seja edificado e agora o pastor j-u-a-n-r-i-b-e palharim vai revelar um segredo especial só pra você um segredo que está escondido nas sementes de tâmaras e este segredo vai fazer você prosperar e dar frutos para o reino de deus para a sua família no seu trabalho na sua vida financeira este segredo saiba você que este segredo espanta até mesmo os cientistas e agora você terá acesso a este poderoso ensinamento preste atenção você sabe que sementes são essas olha só são sementes de tâmaras aquela frutinha doce que a gente geralmente compra no final do ano e come com satisfação estas tâmaras são oriundas do oriente médio mas veja só o que aconteceu em 1960 arqueólogos de israel faziam escavações na fortaleza de maçado onde aconteceu uma grande tragédia no ano 73 da nossa era e eles encontraram os vasos antigos e dentro daqueles vasos eles encontraram também sementes parecidas com essas que eu estou te mostrando eram sementes de tâmaras aí os cientistas levaram essas sementes para o laboratório pesquisaram a datação e descobriram que aquelas sementes tinham entre 1800 e 2400 anos de idade e eles levaram aquelas sementes e guardaram ficaram guardadas 45 anos depois uma cientista chamada Sara pegou as sementes de tâmaras antigas e ela era uma cientista especializada em agricultura e pensou será que seu plantar vai brotar? Elas parecem tão ressecadas tão velhas dois mil anos de idade mas eu vou fazer a experiência e ela plantou algumas sementes algumas semanas depois a cientista ficou admirada porque a terra foi se abrindo e surgiu um brotinho verde e aquele brotinho vingou cresceu e se tornou uma tamareira a tamareira parece uma palmeira parece um coqueiro mas não é chama-se tamareira e a cientista deu um nome nessa tamareira de Matusalém em referência ao personagem bíblico que mais viveu no passado aí no ano de 2011 plantaram novamente outras sementes e também vingaram sementes de dois mil anos de idade vingaram e surgiram seis tamareiras e deram os seguintes nomes para elas a primeira chamou-se Hanna palavra hebraica que significa favor de Deus graça de Deus e colocaram os nomes nas outras tamareiras também de Judite Adão Boaz Uriel e Jonas e as tamareiras depois de alguns anos começaram a produzir cachos e cachos de tâmaras docinhas docinhas cientistas ficaram admirados como isso é possível bem eles não sabem explicar mas lá no princípio da criação quando Deus estava criando todas as coisas e chegou a vez de criar as plantas as árvores frutíferas Deus deu uma ordem que não importa quanto tempo passe jamais será revogada está aqui no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 11 e disse Deus produz a terra erva verde erva que dê semente árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi diga e assim foi e a terra produziu olha aí e a terra produziu erva erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie essa ordem de Deus jamais será revogada é por isso que essas sementes de tâmaras tem dentro delas uma tamareira não importa a idade da semente a ordem de Deus jamais passará a semente produzirá frutos e no versículo 29 Deus diz assim para o ser humano eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente servusão para mantimento então o criador da semente deu isto para o ser humano e a semente só produz a sua finalidade se for semeada o poder de Deus que está dentro da semente só entra em ação quando a semente é plantada você vê aquelas sementes de tâmaras que foram achadas em Israel e que tinham dois mil anos de idade durante dois mil anos ficaram frutíferas por quê? porque não foram semeadas mas quando resolveram plantá-las a ordem de Deus se cumpriu é isso que eu quero que você entenda a palavra de Deus chama a sua oferta de semente quando você não oferta e guarda não vai colher nada deixa eu ler aqui pra você na segunda carta aos coríntios capítulo 9 versículo 6 e digo isto que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará cada um contribua segundo o propósito no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria olha só Deus ama quem dá semente com alegria quem contribui a palavra não está falando de grãos não nem de sementes de tâmaras a palavra está falando de contribuição a sua oferta a sua doação é chamada de semente e quando você semeia aquele que criou o mistério da semente que faz a semente frutificar ele também faz a sua oferta se multiplicar e quem colhe é quem semeia e quem semeia bastante colhe bastante e diz aqui ora aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais sabe por que tem tanta gente pobre porque não dá porque não contribui porque não semeia fica guardando ah não vou dar não eu vou guardar eu acho que eu vou precisar amanhã aí você guarda amanhã guarda depois de amanhã guarda na semana que vem guarda no mês que vem e não semeia nunca se deixar por tua conta a tua semente vai ficar aí com dois mil anos de idade igual aquelas tamareiras então contribua faça a sua oferta você sabia que até o teu santo dízimo é chamado de semente então veja meu teu nome capítulo 14 versículo 22 certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente darás o dízimo de toda novidade da tua semente você não devolve nem o santo dízimo como é que você vai colher? como é que você quer boa medida recalcada sacudida e transbordante se você não semeia? Deus dá a semente para quem semeia para que ele vai dar a semente para quem não semeia? por isso que você nunca tem agora quando você semeia você colhe com abundância e Deus é poderoso para multiplicar a sua semeadura muita gente até tem intenção de semear mas não entra em ação não adianta ter a intenção de semear você viu uma coisa? aquelas sementes de tamareiras que foram achadas no ano de 1960 só foram semeadas em 2005 45 anos depois mas o fruto estava lá a tamareira estava lá dentro da semente quando eles semearam então nasceu e colheram e saborearam os frutos quando é que você vai saborear o fruto da prosperidade? quando você semear enquanto você ficar guardando a semente não vai ter prosperidade então semeie saia da intenção e entre em ação a sua oferta o seu santo dízimo é a semente e Deus o criador da semente aquele que diz para você entregar o santo dízimo que diz para você entregar a oferta alçada Deus é poderoso para multiplicar a sua sementeira para que em tudo enriqueçais faça a experiência a cientista lá em Israel fez a experiência será que se eu plantar essas sementes que estão guardadas há dois mil anos vingarão? surgirão tamareiras? ela fez a experiência por que você não faz a experiência também? semeie eu vou te passar agora contas bancárias para você semear porque estará semeando nem em terra comum não mas sim no reino de Deus e Deus é poderoso para multiplicar a sua sementeira e eu quero que nesta conta você deposite ou faça uma transferência online ou mesmo usando esse QR Code que está aqui do lado é só apontar a câmera do seu celular e você entra no site Paypal que é um site 100% seguro internacional justamente para fazer doações para os pregadores do telhado Deus vai te abençoar e se você prefere depositar num caixa eletrônico ou usar o aplicativo do banco aí no seu celular faça isso agora porque nós inclusive vamos pedir para você encaminhar o recibo do seu depósito para o nosso WhatsApp dos pregadores do telhado porque nós vamos orar a Deus e dizer Deus cumpre a tua palavra multiplica a semeadura desta pessoa faz a semente da prosperidade brotar para esta pessoa que creu na tua palavra e que semeou no teu reino então faça o seguinte deposite a sua oferta alçada ou o seu santo dízimo na seguinte conta do Banco Bradesco agência 1074 conta corrente 35 333 dígito 7 se você prefere o Banco Itaú então anote agência 0355 conta corrente 07 777 dígito 7 5 vezes o número 7 se você prefere o Banco Santander então anote agência 0112 conta corrente 0713 033 777 dígito 3 aí pegue o recibo do seu depósito o comprovante da sua transferência e encaminhe para este WhatsApp que está na tela e além de nós orarmos para Deus te abençoar com prosperidade mandaremos também de presente para você dois e-books com a ilustração a princesinha feia muito legal essa história para você ler para a sua criança um livro é todo colorido e você vai ler a ilustração para o seu filho sua filha seu neto sua neta seu sobrinho sua sobrinha e o outro exemplar é um livro com atividades para colorir tem atividades educativas a sua criança vai aprender brincando isso vai entrar instantaneamente no seu celular no seu WhatsApp e este livro aqui que é para colorir imprima na sua impressora doméstica e dê as folhas para a sua criança que ela vai aprender a palavra de Deus brincando é muito legal eu vou colocar uma tela agora que tem todos esses dados que eu te falei inclusive o WhatsApp para onde você deve mandar o seu comprovante e ganhar esses brindes aqui de presente e a gente também poder orar por você e nesta tela olha só tem também o CNPJ está vendo aí às vezes dependendo do banco que você usa vai pedir o nosso CNPJ é esse número 52 844 412 barra mil ao contrário tracinho 01 encaminhe o recibo da sua transferência ou o recibo do seu depósito o seu comprovante para este WhatsApp na mesma hora esses dois e-books com a ilustração do reino de Deus a princesinha feia e também com um livro de atividades para sua criança colorir entrarão instantaneamente no seu WhatsApp é a nossa maneira de dizer muito obrigado viu por nos ajudar a pregar a palavra de Deus e o próprio Senhor vai te agradecer multiplicando a sua semeadura muito obrigado a você que nos ajuda a pregar a palavra estamos aguardando o comprovante da sua doação para orarmos pela sua vida e Deus vai cumprir a palavra dele a semente tem dentro de si o poder de produzir e gerar multiplicação a sua oferta é a semente creia nisso e você vai colher Deus abençoe poderosamente a sua vida e muito obrigado pregadores do telhado comunicação a serviço da vida ó eu tô com um livro de ouro aqui na minha mão o seu nome vai vir pra este livro aqui vai receber orações 24 horas por dia existe uma equipe que fez um cronograma de orações e vai fazer como o pastor João Ribe Palharim disse um relógio de oração para que Deus abençoe todas as áreas da sua vida então quando você for enviar o comprovante o recibo bancário para o whatsapp 11 977 37 7 7 7 7 7 não esqueça de enviar seu nome completo para a gente colocar aqui neste memorial o livro de ouro dos pregadores do telhado e lembre-se Deus ama você meu amigo e minha amiga que dá com alegria nos ajuda a manter esta obra muito obrigado que mistério revelado através das sementes das tâmaras não é e por falar em mistérios da fé que assombram e deixam os cientistas desconcertados o que acontece nas campanhas na comunidade cristã paz e vida é um verdadeiro mistério para a medicina milhares de pessoas através da fé estão desafiando o poder dos medicamentos das terapias e também dos métodos paliativos pessoas em todo o Brasil e Portugal estão vivendo milagres extraordinários e sobrenaturais de cura de libertação e prosperidade além da salvação meu amigo e minha amiga se a ciência já deu um veredito a você uma sentença de morte para você não se desanime busque a Deus e creia nisso no sobrenatural no poder de Deus porque na paz e vida nós vemos estes milagres acontecendo todos os dias em todas as reuniões é corriqueiro é rotineiro isso veja o caso da Lídia a Lídia foi diagnosticada com câncer de mama e este câncer já havia se espalhado você sabe que quando chega nesta fase é um problema os médicos já dão a expectativa de vida seis meses de vida deram para ela não só isso o marido também teve um problema de saúde marido dela também com câncer mas ela veio com fé buscar o seu milagre na comunidade cristã paz e vida e ambos foram curados então se você está preocupado desesperado ansioso se você não sabe o que fazer por causa desta enfermidade por favor faça como a dona Lídia fez compareça num encontro de paz e vida acompanhe comigo quando a fé entra em ação o milagre acontece testemunho de paz e vida qual o seu nome completa Lídia Alves Rocha Lídia o que estava acontecendo eu em 2014 estava na minha casa e eu estava tomando banho e o senhor falou assim para mim falou para mim faz um teste nesse teu peito do lado direito e vá para o médico amanhã aí eu falei você ouviu uma voz falando isso eu falei acho que eu estou ficando é doida ele falou vá para o médico amanhã aí eu fui fiz diagnosticou câncer nesse meu peito direito aí eu vim para o Rio que eu moro em Cabo Frio e moro aqui aí eu vim para o Rio falei vou tratar no Rio porque Cabo Frio não dá para fazer tratamento aí eu vim para o Rio aí comecei a tratar e toda vez que eu chegava no hospital eu falava para o meu médico que eu via aquele Cristo no Crucifixo eu falava para ele assim ó Jesus não está aí não ele ressuscitou ele ressuscitou e ele vai me tirar dessa situação e fiz o tratamento e toda vez que eu chegava eles falavam assim Lídia senta aqui lá nos doentes falei não eu tenho que falar de Jesus para essa gente tem que falar por isso que o senhor me botou aqui eu sempre tive isso na minha ideia sabe pastor então abraçava todo mundo quando foi em 2016 ele me chamou aí foi eu e minha filha aí ele ó gente vocês vão ficar bobo com o que eu vou falar agora o médico falou assim para mim olha verdadeiramente esse Deus que tu fala que está vivo está vivo ele reconheceu por que que ele falou isso porque eu falei eu sempre soube disso você que eu não acreditava aí ele falou assim porque eu dei seis meses de vida para você ele tinha dado seis meses de vida a família já sabia disso sabia mas meus filhos não falaram né tem alguém da família aqui hoje você viu só você não Lídia então o médico chegou para tua família e falou assim olha o câncer da mãe de vocês é grave é seis meses de vida aí você não sabia disso ninguém te contou você ficou na fé Jesus vai me curar meu Jesus está vivo né isso aí eu falei ah mas eu sabia disso aí quando ele falou isso para mim eu me assustei olhei para minha filha ele falou assim para minha filha você não contou para ela aí a minha filha falou não doutor porque acho que a minha mãe não ia aguentar falei o que que está acontecendo aqui aí ele pegou falou Lídia porque quando você entrou aqui você estava com câncer no seio no pulmão no fígado e com metástases já tinha se espalhado já tinha se espalhado aí eu falei mas eu creio nesse Deus e ó eu nunca senti nada faço químio eu não sinto nada nunca senti uma dorzinha na unha não fiquei careca não fiquei nada quando foi agora mês passado meu marido começou a sentir uma diarreia eu levei meu marido não você porque sabe como é que é homem para ir para o médico falei não você vai marquei a colonoscopia da colonoscopia foi direto para o para o para o para o São Lucas tirar o intestino eu falei não senhor o que que é isso não aceito satanás você sai para lá comecei a clamar 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 pastor não tem nada ele não 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 satisfeito ele foi botou um nesse outro seio eu falei não não aceito aí depois veio um outro câncer no outro seio outro seio eu falei não peraí que bagunça é essa comecei a clamar eu estou fazendo a campanha que bagunça é essa que negócio é esse Jesus já curou aqui agora quer pôr do outro lado comecei a clamar clamar fiz agora semana passada a ressonância gente eu não tenho nada e meu marido não tem nada sumiu é fé é fé o senhor se agrada da nossa fé vamos aplaudir mais ao nome de Jesus parabéns olha Lídia parabéns lindo testemunho edificou muito a nossa fé viu comunidade cristã paz e vida um milagre espera por você o senhor Jesus deu autoridade aos pastores da comunidade cristã paz e vida para expulsar todo mal toda doença toda enfermidade inclusive espíritos malignos se você tiver fé se você comparecer num encontro de paz e vida você pode ser curado curada e liberto como foi a Lídia a Lídia que contou a história dela na Avenida Vicente de Carvalho número 1121 na Vila da Penha no Rio de Janeiro esse é um lugar onde grandes milagres acontecem e é onde o pastor Alexandre Teodoro um grande homem de Deus espera por você Avenida Vicente de Carvalho número 1121 na Vila da Penha Rio de Janeiro em todas as unidades da paz e vida estes milagres acontecem todo dia em todas as reuniões você só precisa ter fé vir com fé tendo em mente aquilo que você precisa vir clamar e buscar a Deus o favor de Deus a bênção de Deus na sua saúde na sua casa na sua família na sua vida financeira pra te libertar também de tudo que está te atrapalhando nesta quarta-feira tem encontro de paz e vida programe-se compareça num destes três horários nove horas da manhã três horas da tarde ou sete horas da noite acesse o site pra endereços www.pazevida.org.br e compareça acesse pazevida.org.br este programa foi um programa muito abençoado eu tenho certeza que você aprendeu muito Deus falou com você através dos testemunhos inclusive que é pra você ver que o seu problema tem jeito sim não precisa ficar desesperada desesperado você precisa ter fé porque se você tiver fé tudo é possível ao que crê nós vamos encerrar o programa agora com a benção sacerdotal faça assim com as suas mãos e com fé tome posse o senhor te abençoe e te guarde o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz amanhã estaremos de volta aqui pela tv gazeta às 11 da noite e esperamos por você Deus te abençoe tchau